Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera seguinte, estamos aqui em mais um vídeo de Destiny e dessa vez galera eu vou mostrar pra vocês uma partida de um dos novos modos chamado Fissura. E também eu vou jogar em um dos novos mapas o Vertigem. Galera, nesse vídeo aqui é um vídeo que eu tô comentando por cima do gameplay porque eu quero justamente mostrar pra vocês qual é o funcionamento desse novo modo Fissura, também vou mostrar qual a estratégia que nós utilizamos pra ganhar a partida e também vou comentar o que eu tô achando dessa nova atualização em relação às armas, eu achei que elas foram muito nerfadas e tal. E galera, eu tô aqui com o Barco Sport e a gente não chama ele de Titanic, Catamarã, Canoa, a gente não chama não tá galera? Também tô aqui com o Barreto e com o Lux que é o Luigi, não é o Mario, é o Luigi. Mas então galera, olha só, esse modo Fissura ele funciona basicamente como modo Captura Bandeira, no qual a gente tem que coletar uma coisa lá que eles chamam de Centelha, vocês vão entender melhor isso quando vocês verem no vídeo. A gente tem que coletar a Centelha e levar até a Fissura que é como se fosse a base adversária. No entanto, essa Fissura ela pode spawnar, ela aparece em várias partes do mapa e tem uma contagem até que a gente possa pegar essa Fissura e levar até o mapa adversário. Uma vez que o seu time ou time adversário tenha pego a Fissura, você tem que defender o posicionamento, vocês vão entender melhor. Essa partida é ganha se você conseguir levar a Centelha até a Fissura 4 vezes, se você finalizar por uma quantidade de pontos de mais de 20 mil, você é a partida a durar mais de 12 minutos. Então basicamente é isso, vamos para a partida, sim, bora lá. Bora chegando aqui em um dos novos mapas, o Vertigen, um mapa bem legal. Bora Lodi, isso. Fica bem perto do sol hein galera, fica bem perto do sol, deve ser um lugar bem quente. A apresentação do mapa bem interessante, o local que ele fica é bem legal também. Vamos ver quem está segurando a marreta. Opa, não sou eu, beleza. Então, aqui galera, vocês podem ver que eu já estou utilizando a Espinho, que é justamente para ver se ela foi muito nerfada, se eu senti muita diferença. E vocês podem ver ali que acabou de iniciar uma contagem chamada Centelha Energizando. Ao final dessa contagem vai aparecer a Centelha, que como eu falei é como se fosse uma bandeira, captura a bandeira. E depois tem que capturar, pegar essa Centelha e levar até a Fissura Adversária. A tática que a gente utilizou foi a seguinte galera, enquanto dois ou três iam em direção à Centelha, os outros ficavam fazendo o trabalho de contenção. Que é ir pelo lado oposto de onde os caras estão indo com a Centelha e ficar matando os inimigos e distraindo eles para os caras com a Centelha conseguirem chegar até a Fissura. Porque o lance galera é o seguinte, tem que proteger o cara que está carregando a Centelha, mas não pode ir todo mundo aglomerado, todo mundo junto, porque de repente vai acabar morrendo todo mundo junto. Então o ideal é isso, divide o time, uma parte do time vai com a Centelha e a outra parte vai matando os inimigos tentando proteger um pouco mais de longe. Só que o problema desse modo galera, é que pode gerar muito, pode fazer muito com que os caras fiquem fominhas. Por quê? Porque a Centelha você, quem pega a Centelha e leva ela até a Fissura, acaba ganhando uma quantidade muito grande de pontos. E vocês sabem que boa parte da galera joga só para ganhar ponto, não quer nem saber de time, não quer nem saber de nada, só joga para ganhar ponto, ficar com o Cadê legal lá no final e tal. E galera, esse modo exige muito esse trabalho em equipe, se você faz com uma party fechada é muito bom, porque você pode ter essa comunicação para fazer a estratégia correta. É claro que o objetivo é você levar a Centelha até a Fissura, mas também não precisa ser esfomeado, tem que manter uma tática. E aí galera, em relação às armas é o seguinte, eu achei que as shotguns iriam mudar muito mais do que elas mudaram, elas ainda estão extremamente apelonas no crisol. A distância delas foi encurtada e também a efetividade, a média distância foi encurtada, ela funciona mais de perto. Mas mesmo assim, eu morri diversas vezes em outras partidas, tomando tiro de shotgun a uma distância absurda. Eu não sei se é questão de lag ou se realmente está assim, mas eu morri várias vezes com tiros de shotgun a distâncias que uma escopeta não mataria normalmente. A espinho realmente está bem mais fraca, mas o que você sente mais nela mesmo é porque ela não está tirando muito dano a longa distância. Porque galera, antes dessa atualização, a espinho batia de frente com a sniper, o cara estava de sniper do outro lado do mapa, tu metia uma espinhada, não tinha essa não. Você conseguia matar o cara, muitas vezes ganhava um embate de espinho contra sniper. Agora não, se o cara está em uma distância grande, ela fica bem mais fraca. A média e curta distância continua boa, o veneno também enfraqueceu bastante, vocês estão vendo aí pelas imagens, o veneno enfraqueceu bastante, mas no geral ainda é uma arma boa. Eu também testei galera, a bazuca da Surus, que sinceramente pelo menos nessa fase que ela está aqui, porque o armeiro ele vai evoluindo ela conforme a gente vai utilizando e fazendo o que ele pede. Mas nessa fase aqui, ela é simplesmente uma bosta. Por quê? Porque ela não explode antes de atingir o inimigo, que muitas bazucas tem esse perk, ela não segue e eu não sei o que acontece que parece que a troca é bolha de sabão, velho. É muito difícil a explosão dela conseguir atingir o inimigo, vocês estão vendo aí que eu até consegui acertar os tiros de bazuca, mas realmente a efetividade dela é muito baixa. Eu espero que nos modelos mais avançados dela, conforme a gente for avançando lá no armeiro, vão ficando melhores. Mas eu achei bem ruim essa que eu testei. Depois galera, como vocês sabem, eu vou fazer um gameplay também com outras armas, armas novas no crisol pra vocês verem. E também o gameplay do fetúlio, que eu sei que vocês gostam demais, também terá um gameplay do fetúlio em breve. E aí galera, a gente já tá quase ganhando a partida, porque como eu falei, se a gente levar 4 vezes a centelha, já levamos, foi rápido, a parada foi rápida. A gente levou 4 vezes a centelha até a fissura e a gente conseguiu ganhar com essa estratégia que eu falei. Na próxima vez eu vou fazer a estratégia pela perspectiva de pegar a fissura. Vocês viram que eu fiz a estratégia do outro lado fazendo a contenção. Da próxima vez eu faço pegando a fissura pra vocês verem como é. Mas então basicamente esse é o modo, eu gostei bastante, mas eu acho, como eu falei, que ele é melhor jogado em par e fechada com a galera que vocês conhecem. Mas então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, aquele like pra dar uma fortalecida. E até a próxima aí galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho